Ei, mulher, não tô entendendo. Como é que você não consegue mais terminar de ler um livro? Tem que ficar agora voltando pra ler o mesmo parágrafo toda hora. Hã? Cadê? Cadê a Dênia, que já estudou por apostila grossa? Apresentou trabalho sobre mitocôndria? Já teve um dia que você soube quais eram os afluentes do Rio Amazonas? Você já escreveu redação? Aí hoje, se tirar o autocorredor do celular, você vira um assimil analfabeto? Que isso? Tá certo? E, sabia? Você já assistiu o seu design, né? Você já assistiu o Titanic? E agora não consegue mais ser um vídeo se ele tiver mais de 30 segundos. Aí, no celular, com a cara no celular, o dia todo. Você tá com a vida ganha, tá? Você é acionista do TikTok, do Instagram? Como é que um dia você já decorou que a soma dos quadrados do cadê é igual ao quadrado hipotenuso? E hoje não consegue lembrar qual é a senha do seu e-mail? Já não basta você nunca ter decorado o seu RG? O que que tá acontecendo com sua atenção? Cadê seu foco, mulher? Você não consegue mais focar? Você virou uma câmera de Moto G? É isso? Tudo agora seu tem que ser a... Tudo agora seu tem que ser... Nossa... Será? Mas eu não vi nada no Twitter, deixa eu... Gente, olha...